bora fazer um quilo de arroz render duas vezes mais nessa panela gente com o fogo ligado eu vou colocar óleo que dá no máximo três colheres de óleo tá vendo dois dentes de alho eu vou machucar, alho machucado lembre-se além de fazer ele duas vezes mais ele vai ficar bem prontinho vamos ver qual segredo aqui eu tenho um quilo de arroz bora jogar lá pode ser de qualquer marca viu tá vendo um quilo embora colocar aqui dentro não precisa lavar arroz eu não lavo no arroz gente você que gosta de lavar lava escorre depois faça esse processo agora bora mexer mais ou menos três minutos gente é preciso fazer esse processo mexer mais ou menos uns três minutos mexendo viu não fazer não vai dar certo a sua receita não vai render e ele vai ficar paciente vai dar errado aí a culpa não vai ser minha vai ser sua que não teve paciência de mexer vai dar paciência de mexer mas rende duas vezes mais o seu arroz e além disso fica bem soltinho mexer aqui mexa bem para ele não queimar embaixo viu sempre mexendo e aqui gente eu tenho vou mostrar pra vocês dois litros de água tá bom e vou colocar essa colher cheia de sal mas por que o seu arroz não ficar nem salgado e nem sem sal então uma colher de cheia é suficiente nessa água fervendo tem que ser assim fervendo tá bom agora continuar mexendo aqui vai deixar a água fervendo e quando você vai passando o processo a água já perdeu para você jogar aqui tem que ser fervendo não pode colocar água fria viu pelo amor de já mexi bastante suficiente agora vou jogar água que eu já deixei aqui de liguei o fogo fervendo olha só e tem que ser o trofé quando colocar tá vendo ó tampe e deixa ele secar como vocês estão vendo eu coloquei mais um litro de água aqui quando esse arroz secar se você quiser deixar o exemplo aí eu não eu quero que ele fica bem na hora para ele ficar bem bem que fala bem fresquinho fez nove horas quando você for almoçar você ferve essa água escute ferve essa água aqui ele sei que você ele cozinhou aqui você fechou a isso vou é preparar o me fala deixar ele prontinho na hora do almoço mesmo aí você vai lá tá cozido ele tá seco aqui você vai lá ferve essa água jogue ela e ele segue ele vai ficar super soltinho e além de tudo ele vai render mas lembre-se mais uma vez tem que fazer a receita do jeito que eu tô ensinando agora vou fechar e vou deixar ele cozinhar quando ele secar eu vou ferver essa água eu vou deixar ele secar vou desligar o fogo aí eu vou quando eu desligar o fogo eu vou tampar ele deixei ele aqui e vou ferver água quando eu ferver água eu vou lá e coloco novamente aqui um litro de água fervendo esse é o segredo do rendimento do nosso arroz além de tudo mexer ele bem tá bom antes de colocar água já está seco agora vou desligar esse fogo e vou ligar o da água que eu coloquei lá para ferver quando ferver olha só já está seco tá vendo e olha como fica solto gente olha só para vocês verem que não é propaganda enganosa agora eu vou deixar essa água aqui ferver enquanto isso eu vou deixar fechadinho aqui tá bom gente água fervendo vou desligar o fogo e vou colocar aqui olha só para vocês verem o arroz sequinho ó agora eu vou colocar essa água e vou deixar ele tá vendo gente como é que ele fica soltinho e rende muito gente gente dá para almoçar jantar com as oito pessoas comer viu agora bora deixar ele secar para finalizar a nossa receitinha tá bom abafa ele viu abafa ele assim ó gente agora me diz vale a pena ou não vale aí dá uma olhadinha aqui ó embaixo e se tem água para ele não grudar e não queimar embaixo e vamos deixar ele secar olha gente ele fica solto gente soltinho olha o tamanho dessa panela começou a sair essa fumacinha gente já está bom então gente olha só o rendimento vale a pena gente olha como além de render gente ele fica bem solto depois que eu aprendi essa técnica aqui em casa gente eu não faço mais arroz para o jantar porque dá para sete pessoas comer de manhã e sete à tarde espero que vocês gostaram não esquece de deixar o seu comentário se você está gostando das minhas receitas gente olha vale a pena ou não vale tchau um abraço e beijo meus amores olha gente soltinho e quais seu app de vídeos curtos